Andy, eu sinto como se ele fez esse parte da minha family, da minha vida, como se ele fosse o meu, o meu tatá 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 neto, vocês são amigos dele? Uhum, somos sim Não, ai, tu é um problema, vocês são amigos da minha família? Ah, isso, somos sim, olha também Ah, eu como que imaginei que fosse encontrar alguém que conhecesse meus parentes lá no futuro Lá no eu, um abandonado, um solitário, que não tem amigos Uhum, ninguém gosta de mim, Alex, eu vou brincar Uhum, não não, se eu congratulations o meu que for check-se, eu não sei quanto assim Uhum, não, não, no, não, não é! Ba-a-iço que você quer que for休ie você se você vê é sumir um litro Uhum, não, não tem ali dentro appos, que tu estava morrendo e não tenha via seuGo E aí Vá! 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 Eu sei que sou um mixtado Maudei, rodei Vá! 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 Não! Eu sou muito melhor! E por falarem doido, agora sim! Eu vesti ali! Que sempre apareceu nos meus sonhos! Meu parente do futuro! Atenção, louquinhos e louquinhas! Com vocês, o meu papas a lata da planeta! RAU-TU! RAU-TU! Só sim, louquinhas! RAU-TU! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?